É, ele passa para a sua cidade e depois está na África, né? Olha o postão mágico. Vai ir na Vila Bajorca, para a sua cidade. Vai, é. Estou aqui, estou aqui. Aonde, aonde? É a Miguel e o Miguel. Bem legal. Aonde você está? Vai descer ou não? Ah, está quase descer. Vai descer, vai descer. Vai descer, desceu.